E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje aí pessoal eu vou estar dando um remédio de vermelho para os filhotes, é isso aí. Eu pesquisei bastante aí no YouTube mesmo até, e o melhor remédio que eu encontrei aí foi esse daqui, o Vetemax. Isso que é muito bom, então vamos ver aí a eficácia dele. Como vocês podem ver aí, a mamãe está super cuidadosa. Hoje formaram 16 dias de vida pessoal, estão todos com o olho aberto, graças a Deus. Geralmente pessoal, eu vou andar com 15 dias, mas como hoje é 16 dias, não faz muita diferença não. Eu pesquisei bastante aí, vou dar 1ml aí para cada filhotinho, porque estamos na base aí de 800g a 1kg, né? Então 1ml aí, a mais de 1kg aí de peso, a gente aplica mais 2ml até 2ml e meia. Agora dá um pouquinho aí eles terminarem de mamar para eu dar o remédio a eles aí. Aí eu vou passando aí, passo a passo para vocês, acompanha aí. Vou estar aqui pessoal, abrindo o remédio. Vocês podem ver, já tirei da caixinha. Só filmar sozinho aqui é ruim para o pessoal, não é muito bom não. Mas, vou vendo aí o que eu posso fazer para vocês estarem vendo aí. Então, aqui, essa parte aqui, como vocês podem ver, aplica aqui. Pronto. Está vendo como fica? Fica mais seguro para não derramar. Agora dá mais segurança. E essa parte aqui a gente pega, bota aqui. Aí vira o remédio assim e puxa. Mas não é para puxar do frasco não. Puxa o estojinho aqui. Então pessoal, já peguei aqui o primeiro. Deixa eu botar aqui no cantinho da boca. E aplica. Fique cuidado para desperdiçar. Parece que é meio amargozinho. Calma, calma, calma. O vídeo é novo, pessoal. O vídeo é não, é só... Porque eles nunca comeram além de leite, né? Eles estão estranhando um pouquinho aqui a dosagem. Do remédio, do gostinho. Estou bem, meu filho. Come, come. Come, come. Sem apertar ligeiro, viu, pessoal. Para não entrar lá o cachorrinho. Não, calma, calma, calma. É para o seu bem, é para o seu bem, é para o seu bem. Calma, calma, calma. É a primeira vez, pessoal. Ele fica meio assim. Deixa essa câmera pegou aí, que o salário está virado para o outro lado. Mas espero que pegou. Aí, repetir de novo. Olha, pessoal, que fêmea linda. Esse barquinho mesmo, né? Topo, modelo, viu, pessoal? É um modelo. Se tiver interesse, pessoal, aí for daqui para o perto, viu. Da onde eu moro, da cidade de Paripiranga, Simão Dias, Adostina aí, Lagarto. A gente dá para fazer até a entrega, viu. Dependendo aí, de onde você mora. E aí Então, pessoal, estão todos aí vermifugados, graças a Deus. Não sei se essa palavra certa aqui diz, né? Mas só sei que aí, graças a Deus, estão aí já a de 15 dias garantida. Agora, daqui a 30 dias, vamos repetir aí novamente a dosagem, beleza? Se gostou aí, se inscreva. Para que possa estar aí acompanhando o crescimento e o desenvolvimento desses filhotinhos aí. Deixa o like, compartilhe. E vamos nessa. Até o próximo. Fui!